Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e hoje eu que estou aqui com vocês para a nossa 32ª aula. O tema da aula de hoje é as feiras e os mercados. Nós faremos a retomada da tarefa. A apostila nós vamos trabalhar com a página 73. A nossa tarefa será o anexo 8. Vocês vão brincar de mercado. Teremos as dicas para a família e a hora da história com a história piratas. Vamos começar? Nós vamos começar com a retomada da tarefa. A tarefa, a apostila pedia para que vocês desenhassem um local que vocês imaginam onde as pessoas podem viver em grupo. Vocês fizeram o desenho? O que vocês desenharam? Uma cidade? Uma aldeia? Um vale? Ou outro lugar? Vocês desenharam o que as pessoas precisam para viver em grupo? Eu tenho certeza que vocês fizeram desenhos lindos! E depois a professora Gislene pediu para que vocês fizessem no caderno uma lista com as palavras do banco de palavras da aula que ela deu ontem. Vocês lembram? Vamos retomar as palavras? Ela pediu também para que vocês contassem a quantidade de letras de cada palavra e pintassem de vermelho a palavra com o maior número de letras. Vocês fizeram? Acharam qual a palavrinha tinha o maior número de letras? Vamos contar juntos? Piteco? 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 Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Vale? Uma, duas, três, quatro. Verde? Uma, duas, três, quatro, cinco letras. Vermelho? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. E caverna? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Qual palavra tem o maior número de letras? Isso mesmo, vermelho. Vocês pintaram de vermelho a palavra vermelho. Legal, né? Pinte de azul as palavras que começam com a letra V. Foi o que ela pediu depois. Vocês encontraram as palavras que começam com a letra V? Pintaram de azul? Vamos encontrá-la aqui. Vale, verde e vermelho. Também começa com a letra V, mas já está pintado. Então, vamos deixá-la. Fizeram e mandaram para a professora, né? Eu tenho certeza que ela adorou ver a tarefa de vocês. Vamos pegar a apostila agora. Pegando a apostila, vocês vão abrir lá na página 73. Não esqueça o nome e a data. É muito importante, hein? Para ficar mais fácil de nós trabalharmos com a apostila, eu a dividi em três partes. A primeira parte com o título e o primeiro parágrafo. A segunda parte com o segundo parágrafo. E a terceira parte é a nossa atividade. Vamos começar. Vocês vão ler comigo. Coloquem o dedinho lá no comecinho do título e vamos acompanhar a leitura. As feiras e os mercados. Quando as aldeias cresceram, o que era produzido a mais do que seus moradores precisavam, era trocado por outros produtos com os moradores de outras aldeias. Essa troca era chamada de escambo. É quando tem uma troca sem o uso de moeda. Eles trocavam o que eles tinham a mais, com quem tinha interesse no que eles produziam. Por exemplo, um pescador que tivesse pescado muitos peixes, mas ele precisava de trigo. O que ele tinha que fazer? Ele oferecia o peixe a alguém que tivesse trigo. Mas quem ia ficar com o peixe tinha que precisar, né? Então ele oferecia o peixe a alguém que tinha trigo e a pessoa que tinha trigo tinha que ter interesse no peixe. E eles faziam essas trocas com vários produtos. Sempre que eles tinham um produto que sobrava na aldeia deles, eles trocavam por aquilo que eles precisavam. Mas e o dinheiro? Quando será que surgiu o dinheiro? Eu falei para vocês que eles trocavam os produtos, mas que as pessoas que eles trocavam precisavam ter interesse naquele produto também. Acontece que às vezes, uma pessoa ia trocar algum produto por outro que tinha interesse. Mas aquela pessoa que tinha o produto que lhe interessava, não tinha interesse no que ela estava ofertando. E também tinha o problema de saber quanto valia cada produto. Por exemplo, alguém queria carne e tinha ovo para vender, para trocar, né? Eles não vendiam, eles trocavam. Tinha ovo para trocar. Mas quem tinha carne não queria ovo. Às vezes queria uma fruta. Não dava para trocar. Foi aí que eles começaram a ter a ideia de colocar como uma moeda de troca, um elemento de troca, algum produto que tinha muito valor para eles. Por exemplo, para os romanos, o sal tinha muito valor. Então, as mercadorias eram trocadas por sal. Lá no Egito, eles trocavam até por argolas. Imagina trocaram uma vaca. Quantas argolas será que valiam uma vaca? Com o tempo, eles descobriram os metais, o ouro, a prata e o cobre. E eles perceberam que seria mais fácil fazer esses metais serem o produto de troca. Começou aí, com as moedas, eles trocavam por vários produtos. Aí sim, eles colocavam um valor. Uma vaca, por exemplo, valia um saquinho de moeda. Uma fruta, por exemplo, poderia valer três moedas. E com o passar do tempo, eles desenvolveram o sistema em papel, que é o nosso dinheiro de papel hoje. Com o passar do tempo também, as trocas aumentaram tanto que começaram a ser feitas em espaço, que mais tarde deram origem aos mercados e às feiras. Os mercados geralmente são hoje em locais fechados. E as feiras, em locais abertos. Vamos para o nosso banco de palavras. Nós vamos escrever as duas palavras principais do nosso texto. A primeira palavra, ela está aqui, com a letra toda embaralhada. Vocês conseguem imaginar qual é a palavra? Eu vou dar uma dica para vocês. Essa palavra tem sete letras. Vou mostrar um desenho. Já conseguem perceber? Estava lá no nosso texto. Ah, já descobriram, né? Só que eu falei para vocês que a nossa palavra tem sete letras. E as letras estão embaralhadas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Tem uma letra intrusa. Nós vamos desembaralhar as letras, escrever a palavra e achar qual letrinha é essa letrinha intrusa. Nós vamos escrever, então, mercado. Vamos achar qual é a primeira letra da palavra mercado. Mer. Meus lábios apertaram, ó. Me. Qual letrinha faz a decisão, ó? M. Me. Isto. A letra M. M mais me. Me. Eu tenho que colocar uma vogal junto com o M. Qual vogal? Me. Perfeito. A vogal E. Mas não é mercado, é mer. Ó, minha língua deu uma tremida. Mer. Qual é a letra que treme? Isto. A letra R. Mer. K. Professora, essa nós já sabemos. K. Isto. O C. E o A. Casa, caverna, cachorro, cavalo. Mer. K. Do. Sobraram três letrinhas. Qual dessas três letrinhas faz do? Do. O D ou o T? Do. Isto. A letra D. Mer. K. Do. Qual que é o som que eu ouço? O O. Qual foi a nossa letra intrusa? A letra T. Tchau, T. Mer. K. Do. Quantas vezes eu abro a boca? Mer. K. Do. Três vezes. E eu junto tudo e escrevo mercado. Muito bem. A próxima palavra, ela tem cinco letrinhas. E ela está em cinco dias da semana. Qual é a palavrinha? Já foram? Sabem qual é, né? Isso é feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Isso mesmo. Olha a nossa feira. Vamos escrever feira? Mas, de novo, eu falei para vocês que feira é escrito com cinco letrinhas. Mas aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Novamente tem uma letrinha intrusa. Nós vamos desembaralhar as letras e descobrir qual é essa letra que não pertence à palavra feira. F. Fê. Qual é essa letra, olha, que sai um ventinho por meio dos meus dentes? Fê. Isto é o F. Fê. Fê. O E. Muito bem. Fe. Fe. O som do I. Feira. Ra. Ah, a linguinha tremeu. Já sabem, né? O R. Fe. Ra. Sobrou uma vogal. É a última letra. A. Qual que era a intrusa? O V. Bye, bye, V. Fe. Irá. Quantas vezes eu abro a minha boca? Feira. Fe. Fe. Duas vezes. E eu junto tudo? Feira. Feira. Feito. 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 Agora nós vamos brincar. Esses alunos foram os meus alunos do ano passado. Se nós estivéssemos na escola, nós iríamos brincar. Mas, por conta desta pandemia, nós não podemos estar na escola. Então, nós vamos usar a imaginação. Vamos fazer de conta que fomos à feira com a turma do Luan. A turma do Luan convidou vocês para irem à feira. Os meus alunos fizeram o ano passado lá na sala. Vocês vão usar toda a imaginação. Então, prestem atenção no vídeo para poder depois continuar a apostila e se imaginem brincando. Combinado? A turma do Luan apresenta uma visita à feira. Participação especial, vocês. A turma do Luan foi à feira e convidou vocês para irem também. O Luan, a Vitória, a Maria e o Edgar, o Felipe, a Tereza e vocês. Todos foram à feira. A família de cada um deu uma quantia em moedas para que pudessem comprar os produtos na feira. Cada criança, inclusive vocês, recebeu de seus familiares 20 moedas. Na feira, há várias barracas com diversos produtos. Cada produto tem um valor, que está registrado em uma tabela. Luan foi à barraca do seu José comprar vegetais. Luan comprou duas maçãs, um abacaxi, duas batatas, um maço de alface. Para ter esta informação, ele precisou consultar a tabela e trocar cada produto por seu valor em moeda. Para saber o resultado, Luan contou todas as moedas que gastou e descobriu que utilizou 15 moedas. A Vitória foi até a barraca da Dona Jussar. A Vitória comprou três morangos, três laranjas, duas maçãs e uma pera. Quanto ela gastou? Ela olhou a tabela e viu que o morango custava uma moeda cada morango. Cada laranja custava duas moedas. A maçã valia três moedas e a peira duas moedas. Vitória somou todas as moedas e percebeu que gastou 17 moedas. O Edgar foi com a Maria até a barraca do seu José. O Edgar comprou quatro bananas, três espigas de milho, dois cachos de uva e duas laranjas. Ele queria saber quanto gastou. Ele consultou a tabela e viu que cada banana custava uma moeda. As espigas de milho custavam duas moedas cada milho. O cacho de uva custava três moedas e a laranja duas. Ele somou todas as moedas e percebeu que gastou suas vinte moedas. A Maria, depois de comprar vegetais na barraca do seu José, foi até a barraca do senhor Pedro. A Maria comprou cinco camarões, um limão e uma abóbora. Quanto a Maria gastou? Ela pesquisou a tabela e percebeu que cada camarão custava três moedas. O limão, uma moeda e a abóbora, quatro moedas. Ela somou e percebeu que gastou suas vinte moedas. O Felipe foi na barraca do senhor Pedro e depois foi lá para a barraca do seu José. O Felipe comprou dois peixes, duas batatas, um maço de alface e uma laranja. Ele queria saber quanto gastou. Ele observou a tabela e viu que cada peixe custou seis moedas. A batata custou uma moeda cada uma. O maço de alface duas moedas e a laranja duas moedas. Ele somou e descobriu que gastou dezoito moedas. A Tereza foi até a barraca do seu José e da dona Jussara. A Tereza comprou duas berinjelas, dois tomates, uma melancia e dois morangos. Quanto a Tereza gastou? Ela analisou a tabela. Cada berinjela custou uma moeda. O tomate, duas moedas. A melancia, seis moedas. E cada morango, uma moeda. A Tereza juntou todas elas e percebeu que gastou 14 moedas. E vocês? Vocês passaram por todas as barracas. Vocês compraram um peixe, duas laranjas, duas maçãs e um cacho de uva. Quanto vocês gastaram? Vocês olharam a tabela. O peixe custou seis moedas. Cada laranja custou duas moedas. A maçã, três moedas. E o cacho de uva, três moedas também. Vocês contaram e descobriram que gastaram 19 moedas. No final da feira, todos voltaram para casa com as sacolas recheadas de compras. Fim! E então, gostaram de passear na feira com a turma do Luan? Foi bacana! Vocês imaginaram comprando os produtos lá junto com eles? Que legal! Então agora nós podemos continuar com a nossa apostila. Aqui na nossa apostila está escrito Vocês e os colegas brincaram de fazer trocas em uma feira que montaram na classe. Não montaram feira na classe. Mas você e a turma do Luan brincaram de fazer trocas em uma feira. Escreva o nome do primeiro produto que você adquiriu. Você lembra qual foi o primeiro produto que você adquiriu? Você comprou peixe, laranjas, maçãs e uva. Qual foi o primeiro produto? O peixe! Então nós vamos escrever lá na apostila? Peixe! Como que eu escrevo P? P! A minha boca explodiu! P! Isso, a letra P! Mas eu posso deixar só a consoante? Ah, eu vou precisar da vogal junto! P! Qual é a vogal que vai acompanhá-la? A vogal E! P-I! P-I! Isso, o I! P-I-X-E! Ó, X! Qual letra faz esse som? X! O X! P-I-X-E! Qual é agora a letra? E! Muito bem! Vocês escrevam na apostila! P-I-X-E! Vocês usaram moedas de brinquedo para realizar as compras. Quantas moedas você tinha no início? Você lembra? Vamos contar quantas moedas vocês receberam? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vocês receberam vinte moedas. Quantas moedas você tinha no fim? No fim, quantas sobraram? Com quantas você ficou? Para saber quantas vocês ficaram no final, a gente tem que saber quanto que vocês gastaram. Vocês lembram quanto vocês gastaram? Lembram? Dezenove moedas. Lembram? O peixe custava seis moedas, as laranjas duas moedas, a maçã três moedas cada uma e a uva também três moedas. Então, vocês gastaram dezenove moedas e vocês precisam saber com quanto que vocês ficaram. Quando a gente gasta, a gente deixa de ter. Nós não temos mais. Quando nós não temos mais, porque nós tiramos, não nos pertence mais. Nós tínhamos vinte moedas e nós gastamos dezenove. Então, nós já não temos mais. Vamos tirar dezenove moedas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Essas moedas não são minhas. Qual? Quantas me sobraram? Uma moeda. Quantas moedas você tinha no fim, então? Uma moeda. Muito bem. Você ficou com moedas para realizar outras compras? Vocês ficaram com moedas? Uma moeda. Daria para fazer outras compras? Depende do produto. Tinha produto que custava uma moeda? Nós temos que olhar a tabela. Olha a nossa tabela. Sim, tinha produtos que custavam uma moeda. A batata, a berinjela, a banana, o limão e o morango. Tinham seis opções. Vocês poderiam escolher uma e fazer uma compra com essa uma moeda. Então, vocês poderiam realizar outra compra. Vamos marcar no sim. Agora, nós vamos para a hora da nossa tarefa. Na tarefa, nós vamos brincar de mercado. Monte o seu mercado. Peça para um adulto que produtos você pode pegar para montar o seu mercado. Frutas e produtos de higiene são uma boa opção. Anote o preço de cada produto indicando a quantidade de moedas. Então, vocês vão pedir para em casa qual produto vocês podem pegar. Pegam frutas, pasta de dente, sabonete e marque o preço de cada produto em valor de moeda. Uma, duas, três moedas, como na nossa feira. Recorte as moedas do anexo 8. Elas serão as moedas disponíveis para realizar as compras. Combine com quem estiver brincando com você, quem será o caixa do mercado e quem será o comprador. Lembre que quem for o caixa vai ter que anotar os preços e fazer a soma, contar o total. Se vocês forem o caixa do mercado, eu vou dar uma dica. Peguem o papel, anotem o valor de cada produto e vocês podem usar como estratégia para contar, fazer os risquinhos de acordo com cada valor. Vai ficar mais fácil, igual nós fizemos naquela atividade das plaquinhas do Sumério. Faça as compras pensando na quantidade de moeda que dispõe. Se gastar todas as moedas e ainda tiver produto a pagar, não poderá fazê-lo. Brinque várias vezes, escolha os produtos de valores diferentes, reveze o papel na brincadeira, divirta-se. Mande fotos para a sua professora. Eu montei o meu mercado lá em casa e vocês vão montar o mercado de vocês e vão brincar. As professoras estão esperando as fotos. Dicas para a família. Convide seu filho para ajudar a fazer uma lista de compra. Deixe-o contar quantas moedas vocês têm na carteira. Hora da história. Agora é a nossa hora bem gostosa, bem legal. A professora Rosângela vai contar para vocês a história piratas. Eu me despeço por aqui, mas nós ficamos juntos para ver a história. Tchau e até a próxima. Tchau.